Olá, alunos e alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, a nossa aula de hoje tem como tema Energia Elétrica e Sustentabilidade. Para isso, então, para as nossas boas-vindas, eu trago aqui a figura da Natália Pasternak, que é bióloga, pós-doutora em microbiologia, que tem trabalhado diretamente no combate à desinformação durante a pandemia que nós estamos vivendo, de Covid-19, com relação às vacinas, e ela escreveu um livro que se chama Ciência no Cotidiano, Viva a Razão, Abaixo a Ignorância, e que as nossas aulas de ciências aqui para a EJA, elas tenham também contribuído para que a gente combata a desinformação durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Para a nossa aula de hoje, falando sobre a eletricidade, sustentabilidade, eu trago essa música de Manu Góes, que se chama Cidade Elétrica, que ela diz o seguinte, Fibra lúdica, energia solar, festa histórica, ótica da crença, tudo aqui está ligado, aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado, tudo aqui balança, chuveiro de água benta para lavagem de escada, alma lavada de pé, um choque de alegria na força da fantasia, axé, 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 Cidade Elétrica. Esse elétrico aqui, que Manu Góes traz nessa música, é uma eletricidade que não necessariamente dá energia elétrica também, ele fala da luz, que vem através dessa energia elétrica que nós temos, mas ele também fala dessa energia da população, da cidade, das pessoas, que envolvem esse período específico do carnaval, né? Essa música é uma música, vamos dizer assim, do carnaval, que normalmente acontece nos meses de fevereiro. E aí, então, quais são os objetivos da nossa aula? Nós teremos vários objetivos, tá? A ideia aqui é que vocês, quando finalizarem essa aula, vocês compreendam o conceito de sustentabilidade, compreendam o conceito de eficiência energética, que possam discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, termoelétricas, hidrelétricas, eólicas, suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Também de identificar diferentes formas de utilização de energia elétrica no cotidiano, na cidade e no país. Além disso, construir e aplicar conceitos de fontes de energia e de matriz energética, identificar e explicar o percurso da eletricidade, desde as usinas geradoras até as nossas evidências, a partir de esquemas ou textos, e avaliar com criticidade os produtos tecnológicos lançados no mercado, levando em conta a obsolescência programada, o dispositivo gerador de energia e o impacto que pode causar no meio ambiente. Eita profunda coisa, mas vocês vão ver que é super tranquilo que um objetivo vai estar relacionado com o outro e a gente vai dar conta de tudo isso. E aí então, para a gente começar, eu trago aqui o termo sustentabilidade pró. A gente ouve falar tanto de sustentabilidade, mas o que é afinal de contas sustentabilidade? É essa capacidade de suprir, ou seja, de fazer alcançar as necessidades do presente, do agora, sem comprometer as necessidades das próximas gerações. Então, a sustentabilidade, a gente pode pensar que é a capacidade de sustentação de um sistema. Que sistema? O nosso sistema social, pensando em humanos, nós humanos. Se a gente for pensar nos sinônimos da palavra sustentabilidade, que vem do latim sustentário, a gente tem esses sinônimos como suportar, conservar, suster, resistir, manter. E todos esses sinônimos, eles têm uma relação com a sustentabilidade. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, essa manutenção, essa conservação das nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades atuais, fazendo com que a gente consiga suportar e resistir, manter também essa possibilidade para gerações futuras, isso é sustentabilidade. É a gente pensar em ações e fazer coisas, atividades no agora, mas sem prejudicar as próximas gerações. Os nossos filhos, netos, netos, tá? Então, a gente tem prejudicado as gerações futuras. E o que é desenvolvimento sustentável? É a forma de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da nossa geração, sem prejudicar as futuras gerações. Ou seja, é quando a gente vai se desenvolvendo economicamente, socialmente, tá? Mas esse desenvolvimento não vai impedir, não vai prejudicar as próximas gerações de também se desenvolver. E a origem, né, vamos dizer assim, desse conceito de desenvolvimento sustentável, vem com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada pela ONU, em 1987. E dentro dessa comissão, criou-se, pensou-se então, em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Quais são eles? Erradicação da pobreza, ou seja, tabaco à pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável, ou seja, fazer com que todos tenham acesso ao alimento. Saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Igualdade de gênero. Água potável e saneamento. Nós já tivemos uma aula sobre saneamento básico e a gente já viu um pouco sobre esses desenvolvimentos sustentáveis, né? Mas a gente viu especificamente sobre o saneamento básico. Energia limpa e acessível. Olha, tem a ver com a aula de hoje, hein? Quando a gente pensa, então, nesse desenvolvimento, né? Nessas necessidades que precisam ser sofridas hoje. A gente tem que pensar também qual é a fonte dessa energia que a gente está utilizando. Ela é uma energia limpa? Ela é acessível para todo mundo? É trabalho decente e crescimento econômico. Ou seja, a gente tem que pensar no trabalho, mas no trabalho decente. O que é um trabalho decente? Com respeito ao ser humano, né? A saúde do indivíduo, a saúde do trabalhador, com condições, tá? Quando a gente pensa também, dentro desses objetivos, é indústria, inovação e infraestrutura. Desenvolvimento desses setores, né? Redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. Nós tivemos uma aula já sobre a água e o consumo consciente, né? A gente tem responsabilidade sobre o que a gente consome, tá? A ação contra a mudança global do clima, né? Então, quando a gente pensa nos problemas ambientais, como é que a gente pode mitigar esses problemas ambientais? Como é que a gente pode fazer alternativas, né? Para a gente não impactar o ambiente, né? Vida na água. O que é isso, pró? E vida terrestre. O que é isso? O cuidado com os ecossistemas, tanto aquáticos quanto terrestres. Paz e justiça em instituições eficazes, né? Direitos humanos, né? Uma justiça eficaz, coerente, né? Com valores. Tudo isso faz parte aqui também desses objetivos do desenvolvimento sustentável. E o último, parcerias e meios de implementação. Ou seja, nós hoje vivemos num mundo globalizado. Então, nós nos relacionamos, né? Com o mundo todo. Não só comigo, não só com uma pessoa. Vocês estão aqui hoje ouvindo essa aula, né? E assistindo essa aula e não está sendo presencial, né? Por quê? Porque nesse movimento, né? Nesse contexto que nós vivemos, nós precisamos de parceria e meios para a implementação desse desenvolvimento. Pró. E quando a gente pensa em sustentabilidade, tem tipos de sustentabilidade, sim. Existem, vamos dizer assim, quatro classificações, né? Quatro tipos de sustentabilidade. Uma sustentabilidade pensada para o ambiental e ecológica. Que é o uso consciente dos recursos naturais para que possamos utilizar desses recursos mais para frente. Tem uma sustentabilidade empresarial, que é quando uma empresa, ela tem uma postura de responsabilidade com os valores ambientais e sociais. Com isso, ela também ganha destaque e o gosto dos consumidores. Então, a empresa, quando ela tem responsabilidade, né? Social e ambiental e pensa, né? Faz um desenvolvimento sustentável dentro da sua empresa. Ela não faz isso porque ela é simplesmente boazinha. Mas também, por quê? Porque ela vai ganhando credibilidade. Ela vai ganhando destaque. Inclusive, ela vai ganhando consumidores, né? Existe a sustentabilidade também social. O que é isso? São os conjuntos de ações de pessoas que visam melhorar a qualidade de vida de uma população maior. Diminuindo as desigualdades sociais e garantindo acesso a serviços essenciais. E a sustentabilidade econômica pró é quando a gente faz o desenvolvimento de uma empresa, gerando lucros e empregos e preservando o meio ambiente e a manutenção dos recursos naturais para gerações futuras. Essa é quanta coisa? Quanta coisa, né? Só que a sustentabilidade, ela tem um tripé, né? O que é isso para um tripé? Quando a gente pensa num tripé de uma mesa. É uma mesa que tem três pés, que ela é sustentada por três pés. Então, quando a gente pensa aqui no tripé da sustentabilidade, são os três fatores que precisam se integrar para que a sustentabilidade se sustente. Ou seja, para que a sustentabilidade, ela aconteça. E aí, então, a gente tem o tripé social. O tripé ambiental, um dos pés é o social, o outro é o ambiental e o outro é o econômico. Social, que envolve a sociedade e as suas condições de vida. O ambiental, que é quando a gente pensa na sustentabilidade, né? E os recursos naturais e como eles são utilizados. E a sustentabilidade no olhar econômico, que é a produção, crescimento, distribuição e consumo de bens e serviços. Só que só vai existir uma sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável, quando a gente realmente integra esses três pilares, né? Esses três fatores, que a gente pensar no desenvolvimento econômico, pensar na sociedade e pensar no meio ambiente. Quando a gente pensa e integra e tem responsabilidade e tem cuidado com o olhar social, ambiental e econômico, a gente está pensando em sustentabilidade. A gente está agindo a partir da sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, eu trouxe aqui cinco fatos sobre a sustentabilidade. Primeiro, uma tonelada de papel reciclado, por parcerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui o ar 74% menos. Ou seja, quando a gente faz a reciclagem do papel, né? Em uma quantidade considerável, que a gente está falando aqui de uma tonelada de papel, né? A gente faz, inclusive, economia, né? Econômica, energia elétrica. A gente pensa no meio ambiente, dos impactos que isso gera e pensa também na sociedade. Segundo, o Brasil está em quarto lugar entre os países com mais construções sustentáveis. O que é isso? As construções sustentáveis são construções que pensam, então, nesse desenvolvimento econômico, na sociedade, mas também nos recursos naturais e como eles estão sendo utilizados. Terceiro fator, terceiro fato, né, que eu trago, reutilizar a água de lavagem de roupas para lavar o quintal, fechar as torneiras quando elas não estiverem sendo usadas, apagar as luzes quando não se está utilizando, são ações sustentáveis que qualquer pessoa pode fazer. Então, nós podemos ser sustentáveis na nossa casa. Quarto fato, a natureza leva de dois a seis semanas para decompor um jornal. De 30 a 40 anos, um nylon. Quem é os fios de nylon? Dois anos para decompor fósforo. Duzentos a quatrocentos e cinquenta anos, os sacos e copos plásticos. Cem a quinhentos anos, as pilhas e as latas de alumínio. E um milhão de anos, um vidro. Segundo aqui, o mundo verde, né, esses pais do mundo verde. O que que acontece, Pró? Então, se demorar tanto tempo, né, para a decomposição desses materiais acontecer, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, então, um consumo consciente. A gente tem que pensar em reciclagem. A gente tem que pensar em redução desses... Do que realmente é importante a gente usa, mas tem coisas que são supérfluas, que estão acima. E a gente tem que repensar, né, o nosso uso e reduzir esse consumo, tá? Tudo isso vai impactar e a gente vai pensar, né, dentro de um molde ou dentro de um lugar da sustentabilidade. E o quinto fato que eu trago é que o descarte correto dos resíduos pode contribuir para a conservação do meio ambiente. E aí, falando, então, a gente falou de sustentabilidade, o que que é essa sustentabilidade, Pró? Mas o que que isso tem a ver com a eletricidade, né? Tem a ver com a forma como a gente obtém essa energia, né? Que a gente vai transformar em energia elétrica. Que lembra aquela aula sobre energia? Que a energia, ela não é criada, também não é destruída. Ela é sempre transformada, né? Então, esse processo de transformação da energia, né, ela vai acontecer, para a energia elétrica, ela pode acontecer através de uma energia eólica, que é a energia dos ventos, né? A gente tem a energia elétrica, a de pinda, né, das hidrelétricas. Energia maré motriz. O que que é isso, maré motriz? Maré tem de quê? Na maré das ondas, pro do mar? Sim, exatamente. Energia geotérmica, que é uma energia vinda da terra, certo? Do nosso centro terrestre. Combustíveis fósseis, petróleo, gas natural, tá? Carvão, mineral. A energia nuclear. A energia de biomassas. Pró, o que que é esse negócio de energia de biomassas? Por exemplo, o álcool, né, o etanol, que a gente utiliza como combustível dos nossos carros, né? Ele é produzido ali, através desse álcool, esse etanol, através de biomassas, tá? A energia solar, que é a energia vinda do sol. Então, o que que acontece em todos esses tipos de geração de energia? A energia, ela é, então, capturada e transformada em energia elétrica. Vou dar o exemplo aqui da energia solar. A luminosidade, né, os raios solares vão incidir sobre essas placas. E essas placas, então, elas vão ficar carregadas energeticamente. E, aí, então, vai ter uma bateria e essa energia vai ser transformada, né, dentro desse aparelho aqui, para a energia solar para a energia elétrica. E, aí, a pessoa, qualquer um de nós pode consumir essa energia elétrica, ligando uma luz, uma televisão, um computador, né, botando o celular para carregar, enfim. Então, essa energia, ela vai ser transformada. Só que todas essas energias aqui, elas vão ter impactos na natureza, impactos no ambiente, certo? E elas vão ter vantagens e desvantagens, tá? Então, existem energias que vão ser caracterizadas, né, como energias renováveis. Então, por exemplo, a energia eólica, solar, a biomassa, a maremotriz, geotérmica, a elétrica, são energias renováveis e também são consideradas, né, até sempre o ponto, como energias limpas. Quando a gente pensa em energias não renováveis, né, são aquelas energias que demoram um determinado tempo para se recompor. E esse tempo é muito maior do que o tempo humano, né, e por isso a gente diz que elas não são renováveis. A gente tem os combustíveis fósseis, né, o petróleo, a água mineral e a energia, que também são consideradas aqui energias que não são limpas, né. Mas o que é energia limpa ou energia não limpa, vamos dizer assim, né, não renovável? A gente pode pensar com uma energia limpa, uma energia que impacta menos o ambiente e que produz muito pouco ou não produz, né, liberação de gases poluentes para o ambiente, certo? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a energia solar. Ela tem uma liberação de algum gás na produção dessa energia, na absorção dessa energia solar e transformação dessa energia em energia elétrica? Não, tá? É diferente, por exemplo, da queima dos combustíveis fósseis, a queima do petróleo, né? Então, isso vai liberar no ambiente gases que são poluentes, gases tóxicos, né? Isso é o que difere um do outro. Além disso, a gente tem que pensar que todos esses tipos de energia, né, gerações de energia, elas têm vantagens e desvantagens. Alguns, elas vão ter vantagens mais próximas, mais recentes, só que a longo prazo elas vão gerar desvantagens maiores. Por exemplo, hoje nós estamos com um problema, né, com os combustíveis fósseis e por isso também a busca, né, de novas alternativas, uma energia limpa, né, de uma energia renovável. Por quê, Pró? Porque os combustíveis fósseis, como eles não são renováveis, então existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa limitação, uma certa escassez desse combustível, né? E isso, e além disso, tanto a produção, né, a retirada desses combustíveis fósseis do ambiente se gera impactos na natureza, a queima desses combustíveis fósseis também gera poluições, tá? Geram impactos muito grandes na natureza, no ambiente. E lembra que a gente precisa pensar dentro de um olhar sustentável, né? Então, vai gerar combustível fósseis, ele é bom para o desenvolvimento econômico, sim. Em alguns pontos, bom para o desenvolvimento social, sim. Mas ele é muito prejudicial para o ambiente, né? Então, lembra do tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental. E aí, então, se um desses pés, né, se um desses pilares é retirado, a sustentabilidade cai por terra, tá? Então, a gente tem pensado em alternativas para essa produção de energia. Como, por exemplo, a energia solar, né? Que ela vai impactar muito menos o ambiente, né? E vai gerar também desenvolvimento econômico, em bem-estar social para todos, né? Então, sendo assim, mais sustentável pensar em uma energia solar ou uma energia eólica ou uma hidrelétrica do que no combustível fósseis. Mas quer dizer que a energia solar não tem impacto nenhum na natureza? Não. Então, por exemplo, a energia solar, para produzir as placas que captam a energia do sol, né? É necessário a mineração. E esse mineral que produz, né, que é retirado da natureza para produzir essas placas solares, eles geram um impacto no ambiente e geram um determinado nível de poluição também, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, na energia eólica, né? Energia dos ventos. Então, é o movimento do vento, a ação do vento que vai gerando o movimento nas hélices. E essas hélices, esse movimento vai gerar uma energia. Pro, então, não tem impacto nenhum na natureza porque só o vento tem. Primeiro, porque não é todo lugar que a gente consegue, né, ter energia eólica. Usar essa energia eólica da fonte, né, dos ventos, do movimento dos ventos. Segundo, porque já existem alguns estudos de poluição sonora por conta do movimento, né, dessas hélices e de impacto na migração de aves. Algumas aves, algumas aves, elas migram, elas saem de uma região e vão para outras para fugir, por exemplo, do inverno ou, então, para se reproduzir, tá? E aí, nesse processo de migração, essas hélices, o movimento, né, a poluição sonora, os ruídos que são causados pelo movimento dessas hélices, já tem alguns estudos que indicam que elas impactam na migração de aves. Então, o que a Proto está dizendo aqui? A Proto está dizendo que não existe nada 100%, não existe nada perfeito. Vai ter algum impacto. Qual é a nossa questão? Lembra do consumo consciente. Nós, então, precisamos pensar na nossa região. Qual dessas fontes, né, desses tipos de energia são, vão ser importantes e vão suprir as nossas necessidades econômicas e sociais, mas impactando o mínimo possível no ambiente? E é isso que a gente precisa ir pensando, tá? E aí, então, Proto, como é que essa energia chega nas nossas casas? Então, a gente tem uma estação geradora. O que é uma estação geradora? É a energia elétrica, ela vai vir de diferentes fontes, né? Então, dando um exemplo aqui, que é muito comum para a nossa realidade no Brasil, né, a gente utiliza muito como fonte geradora de energias, a energia hidrelétrica, tá? Então, nas hidrelétricas aqui, por exemplo, a queda da água, né, vai movimentar o gerador e esse gerador vai ter um campo magnético produzindo uma corrente elétrica, tá? E aí, então, o movimento desse gerador produz um campo magnético e produz, então, uma corrente elétrica, que é a energia elétrica. E aí, Proto, depois dessa estação geradora, né, de lá da hidrelétrica, para onde essa energia vai, né? Existem as subrecações de transmissão, que é o quê? Quando a energia sai da usina hidrelétrica direto para uma estação de transmissão, onde ela passa por transformadores. Para quê? Para aumentar a sua voltagem. E, em seguida, ela vai seguir para uma linha de alta tensão. Então, os postos, né, de iluminação, os postos de eletricidade que a gente tem, a gente percebe o quê? Que existem as linhas de alta tensão, né, que elas são mais perigosas, inclusive, né, do que as linhas de transmissão em si. E aí, a gente consegue observar que, depois dessas linhas, né, de alta tensão, nós temos as linhas de transmissão, que são torres de alta tensão, que levam a eletricidade a longas distâncias. Então, vamos pensar, nós estamos em Fera de Santana. Aqui em Fera de Santana tem alguma hidrelétrica? Não. Nós temos a hidrelétrica mais próxima de nós, que é a de Pedra do Carval, né? O que que acontece? A energia, então, ela é gerada lá na hidrelétrica, e aí ela é transmitida para uma estação de transmissão. E aí, então, essa energia, ela vai seguindo em linhas de alta tensão. E essas linhas de alta tensão vão trazer, né, essa energia até a cidade, até aqui em Fera de Santana, né? E ela é transportada em quê? Em altíssima voltagem. Pró, e por que quando eu ligo o meu celular no carregador, não queima tudo, por quê? Já que é a altíssima voltagem. Porque antes de chegar, né, na nossa casa, existe, primeiro, as subestações de distribuição. Que aqui em Fera de Santana, por exemplo, nós temos essas subestações de distribuição, que é onde a eletricidade, ela vai passar por transformadores de tensão e que vai diminuir a voltagem dessa energia, né? E aí, só então, é que ela vai seguir para a rede de distribuição. Aí, o que que acontece? Dessa rede de distribuição vai para a fiação dos postos, né, na nossa cidade, por exemplo. Em que a energia, ela vai passar pelos transformadores de distribuição, que rebaixa a voltagem mais uma vez e aí ela passa por essa fiação e aí vai ser levada até as ruas até chegar em nossa casa, que nós somos o consumidor final, né? Que aí vai, então, alcançar as nossas tomadas, né? E recebe essa energia que eu vou conseguir, então, ligar minha televisão, ligar o computador, ligar o carregador e botar meu celular para carregar, né? Ligar a lâmpada para iluminar minha casa, tá? A geladeira, ok? Deu para entender esse caminho de lá da estação geradora até as nossas casas, que linda a eletricidade, a energia elétrica. Pró, em que é eficiência energética? O que que acontece? A eficiência energética, vamos pensar assim, é fazer mais com menos. Ou seja, é fazer, produzir alguma coisa, só que ter um gasto energético menor, tá? Então, fazer mais ou pelo menos é a mesma coisa com menos, mantendo o conforto e a qualidade. Então, a energia, ela vai gerar a mesma quantidade de energia, pensando em eficiência energética, né? Vai ser gerada a mesma quantidade de energia, só que com menos recursos naturais sendo gastos. Ou vai se obter o mesmo serviço, né? Realizar o trabalho com menos energia. E por que que a gente tem que pensar em eficiência energética? Porque quando a gente faz mais coisas com menos gasto energético, né? Isso indica, de imediato, uma redução na nossa conta de energia, por exemplo. Então, melhora o nosso bolso, né? O nosso bolso fica mais alegre, mais feliz. Além disso, a gente vai fazer com que os recursos naturais, eles não sejam tão impactados, tá? E aí, como é que a gente sabe observar isso? Nos aparelhos eletrodomésticos, por exemplo, existe o selo Procel. Lembra na aula de eletricidade que a gente tá pra falar? Ah, tá vendo esse selinho aqui? Tem índice, tem A, B, C, D, E, F, né? Se a gente observa a nossa geladeira, né? Vou comprar uma geladeira hoje. O que que eu posso observar? Esse selo Procel. Ele vai indicar o produto que apresenta os melhores níveis de eficiência energética dentro da sua categoria. Ou seja, eu posso ter cinco geladeiras diferentes e cada uma delas tem um selo Procel. Ou seja, cada uma delas tem uma eficiência energética diferente da outra. que pode variar, por exemplo, uma geladeira tem um selo Procel A e a outra tem um selo Procel F. Quem é que vai ter mais gasto de energia pra que ela funcione? A F. Então, o que que é mais indicado hoje em dia? É mais indicado que a gente tenha equipamentos, né? Na nossa casa que tenham um selo Procel A ou mais próximo de A. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai estar fazendo aquele mesmo processo Então, a geladeira vai estar funcionando da mesma forma resfriando os nossos alimentos mas, gastando menos energia. Entendido até aqui? Pronto. Como é que eu faço um cálculo energético da minha casa? Existe, né? Dentro desse site aqui, ó calculadora.renomajunior.com.br A gente tem uma calculadora energética, tá? Que aí você consegue somar e calcular toda a energia, né? Dos aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos da sua casa, tá? E aí você vai ter vai indicar o modelo a potência, a quantidade, né? Desse equipamento se eu tenho uma geladeira duas, três então a quantidade dessa geladeira o tempo gasto ela fica o dia todo então é 24 horas por dia ou são três dias na semana que fica ligado enfim ou são duas dois minutos se for um sudeiro elétrico cinco minutos dez minutos no banho enfim você consegue calcular, né? Todas essas esses aparelhos a energia elétrica desses aparelhos em sua casa fica aí como dito Pronto e obsolescência programada? Que nome é esse Pronto? O que é isso? O que que acontece? A origem é um fenômeno obsolescência programada ele é um fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas que surgiu em 1930 O que que aconteceu em 1930 que fez com que esse fenômeno da obsolescência programada acontecesse? Existiu um período chamado da Grande Depressão onde a economia mundial estava muito impactada por conta de processos históricos que a Pronto vai aprofundar aqui e isso fez com que as empresas as indústrias elas fizessem a obsolescência planejada ou também a obsolescência programada que é uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos mesmo mesmo que os que você já tem estejam em perfeitas condições de funcionamento como assim? Pronto vou dar um exemplo vou dar um exemplo agora com essa charge olha aqui esse iPod tem novo tem mais de mil funções principalmente a de pifar logo para eu lucrar olha que interessante quando a gente pensa por exemplo nos nossos celulares percebe que todo ano é lançado um celular novo e aí às vezes é modificado o que? modificou um detalhe né um design o desenho do celular às vezes foi foi modificado em mais uma função ou mais três funções certo mas só que a funcionalidade do celular antigo né o de do início desse ano para o celular vai ser lançado no final do ano de 2021 é tão diferente assim? não mas então por que né é gerada essa necessidade de comprar um novo produto mesmo a gente já tem um celular por exemplo isso é o que a gente chama de obsolescência programada já percebeu também que alguns equipamentos né depois de um tempo e principalmente logo depois que eles perdem a validade né o período da validade é eles eles vão ser quebrar logo né ou então o período do seguro né desse equipamento então por exemplo ai comprei uma geladeira essa geladeira aqui eu tenho um ano de garantia dessa geladeira aí um ano e seis meses depois começa a dar um problema na geladeira que é isso isso é a obsolescência programada né esse planejamento né essa técnica mercadológica e da indústria pra forçar a compra de novos produtos e a gente precisa ficar atento com isso porque porque lembra do consumo consciente quando eu faço esse consumo de forma inconsciente né eu me torno consumista né dentro de um olhar negativo da palavra o que que acontece a gente vai constantemente tá produzindo o que bicho olha essa imagem aqui dessa chart olha quanto celular essa montanha de celular né que todos tem a mesma função função básica do telefone né mas que por conta de uma demanda do mercado de uma demanda econômica a gente constantemente renova os celulares que é o celular da moda que é as coisas mais mais recentes mais atualizadas não é um problema criar as coisas mais atualizadas e mais recentes mas a gente tem que começar a pensar pra onde vai esse lixo pra onde vai esse celular que eu não quero mais pra onde vai esse equipamento que eu não que já não me serve mais o que que tem sido feito o que que essas indústrias tem feito pra diminuir essa produção de resíduos né e pensar em alternativas pra gente cuidar do meio ambiente também porque lembra tudo tem que ser a gente precisa de um pensamento sustentável pra manutenção da nossa própria espécie e ser sustentável a gente tem que pensar na economia no social mas a gente tem que pensar principalmente no meio ambiente então resumindo a nossa aula de hoje nós vimos sobre a sustentabilidade que é essa capacidade de suprir com as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das próximas gerações e eficiência energética né que é gerar essa mesma quantidade de energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço né realizar esse trabalho com menos energia agora é a sua vez de estudar um pouco mais de fazer suas atividades de gerar suas dúvidas de buscar outras informações eu fico por aqui agradeço peço que se fudem peçam que bebam água peço que usem máscara ainda estamos em momentos de pandemia entre em contato comigo pelas redes sociais para qualquer informação a mais qualquer dúvida tchauzinho até a próxima aula tchau